Fala pessoal, boa noite, mais um Papo de Requisitos, aqui no Ressabindo Cursos, na verdade um dos últimos com o nome de Papo de Requisitos. Já pedi para vocês, deixa nos comentários do vídeo aí como você acha que este programa aqui deve chamar e a gente está testando alguns formatos. O formato de hoje é um formato jornalístico, a semana do Papo de PO e Requisitos, ou o jornal do Product Owner, quem sabe, onde eu vou trazer para você o que aconteceu nessa última semana na nossa comunidade. Com certeza a coisa mais importante que tem acontecido na nossa comunidadezinha é o Papo de PO aos sábados, então vamos falar primeiro do sábado, Papo de PO. O último Papo de PO, aliás, se você não faz parte da nossa comunidadezinha Papo de PO e Requisitos, você pode entrar através do nosso site r-sabino-cursos.com.br Você vai encontrar na home do site um botãozinho chamado Entre para o Grupo do Telegram. A partir do momento que você estiver no Grupo do Telegram, você vai participar de todos os conteúdos, poder participar das discussões, poder falar com a gente a respeito de o que é ser um Product Owner, temas relacionados ao Product Owner e outros temas que a gente acaba trazendo para a nossa comunidade. Então, vai lá no site, acessa Entre para o Grupo do Telegram e esteja automaticamente junto com a gente no Telegram. No sábado passado, nós tivemos o nosso Papo de PO e nós falamos sobre Product Owner versus Product Manager. Product Manager, isso daqui é muito interessante porque esse papel do Product Manager, ele tem aparecido mais recentemente, tem ganhado força aqui no Brasil e a gente trouxe um convidado, que é o Carlos, que trabalha há bastante tempo, já mora há bastante tempo no Canadá e ele trouxe para a gente uma visão também de como é esse tema lá. O Carlos, ele tem duas certificações, uma de Product Owner e uma de Product Management e ele falou um pouquinho para a gente no Papo de PO. Aí no Canadá, as pessoas são muito mais disciplinadas, muito mais inteligentes, as empresas são muito mais organizadas e tudo funciona bem e o PO faz o papel correto de PO e o Product Manager também? É assim ou não? O que você acha? Eu já sei a resposta porque você já me falou, mas eu quero que você publique para todo mundo. Tá bom. Também nessa nossa semana, nós tivemos uma discussão dentro do Grupo do Telegram, aliás não foi muito bem uma discussão, foi uma pergunta que surgiu no nosso Grupo do Telegram sobre a diferença de metodologia e framework. E eu estou lembrando disso agora porque ainda no Papo de PO de sábado, o nosso amigo Fabrício Laguna sempre traz uma dica de vídeo. E dessa vez, durante essa semana, ele trouxe um vídeo para a gente aqui no Telegram que fala sobre a diferença de framework e metodologia. Aliás, nós tivemos uma pergunta e teve esse vídeo que o Fabrício fez, que foi exatamente a resposta da pergunta que tinha surgido no nosso grupo do Telegram, dizendo um pouco, um vídeo bastante didático, né? Acho que tem 12 minutos o vídeo, bem interessante, e você consegue acessar no canal do YouTube o Fabrício Laguna, mas também foi compartilhado com a gente no Telegram. E todo sábado, no Papo de PO, o Fabrício Laguna traz para a gente uma dica de vídeo. Vamos ver um trechinho desse vídeo do Fabrício Laguna explicando a diferença, uma comparação entre framework e metodologia. Esse vídeo de hoje é para resolver uma dúvida muito comum. Muita gente me pergunta, tem confusão a respeito do que é um framework, qual a diferença entre framework e metodologia, qual a diferença entre framework e implementação específica. Tudo isso vai ficar mais claro com essa explicação. Recomendo que você vá até o fim, eu vou apresentar o conceito de framework, vou apresentar o framework em diferentes cenários, e por fim eu vou falar um pouquinho sobre metodologia. O nosso Papo de PO de sábado também, no finalzinho, a gente sempre tem uma reflexão com o nosso amigo professor Locoselli. Aliás, as reflexões às vezes são reflexões que fazem a gente parar para pensar mesmo. Nesse sábado, o professor Locoselli trouxe uma reflexão que tinha muito a ver com tudo que a gente estava falando no próprio Papo de PO, e a gente reagiu assim à reflexão do Locoselli no dia. Dá uma olhadinha aqui no trecho onde a gente falou sobre a reflexão lá no Papo de PO. A reflexão que eu proponho, na verdade, é uma constatação que a gente tem verificado em alguns papos de PO que a gente tem feito com o pessoal lá de fora, né? Teve o Filipe, teve agora o Carlos, trazendo a experiência dele. A reflexão que eu peço para a gente fazer, será que o Brasil está tão atrasado em termos de trabalhos, de requisitos, ou trabalhos de análise de negócio, ou trabalhos de PO em relação ao resto do mundo, ou a gente está na mesma que todo mundo? O Carlos até colocou uma coisa que eu achei interessante. Ele participar daquele evento, onde ele percebeu, poxa, lá no Brasil a gente está bem mais da frente que essa turma aqui. Então, esse tipo de coisa é importante a gente ter ciência. Eu trabalhei a minha vida inteira em bancos. Eu comecei a trabalhar em banco em 1967 e parei de terminar, parei de trabalhar em banco em 2012. Então, a minha vida inteira foi em bancos. Eu tenho certeza que a área de software dos bancos brasileiros é melhor que qualquer área de software internacional. Eu não tenho dúvida disso. Porque as coisas que a gente conseguiu fazer no Brasil, eu tenho certeza que lá fora eles não fariam. Na velocidade que a gente fez. Muito bem, foi aí a reflexão do nosso amigo Locozelli. E eu queria também destacar agora dois produtores associados aqui da nossa comunidadezinha Papo de Pio e Requisitos. Um deles é a Débora Magnago, que tem feito vários conteúdos, principalmente no Instagram. E ela tem compartilhado conosco nas lives de quarta-feira alguns conteúdos bem interessantes. Eu vou trazer também um trechinho da live. Mas a live, lembrando, esta live você encontra no Instagram da Débora Magnago, que é uma das produtoras associadas aqui nossas na comunidade Papo de Pio e Requisitos. A gente vai falar hoje sobre Jornada do Usuário. A nossa base é lá o livro, que é o nosso livro de referência, nossa leitura de referência, que é o livro do Paolo Caroli, que é o Leanception. Então a gente está tirando algumas ideias do livro, tá bom? Para vocês, se vocês quiserem estudar mais. E para finalizar, eu queria destacar aqui o post do nosso amigo Bruno Cardoso no blog O Dono do Produto, que ele também compartilhou com a gente no Telegram e que tem trazido bastante insights acerca desse papel Product Owner, que é tão importante. Eu vou deixar aqui apenas um destaque para vocês do post. É um blog do Bruno Cardoso e ele tem compartilhado com a gente esses insights, esses posts, sempre aqui no nosso grupo do Telegram também. Então é bem interessante, acho que vale a pena acompanhar. É uma leitura sempre bastante criteriosa. O Bruno traz informações bem interessantes para a gente. Acho que vale bastante a pena também acompanhar. Esses foram alguns destaques da nossa semana aqui dentro da comunidadezinha Papo de P.O. e Requisitos. Esse formato aqui, que é um formato onde a gente traz um pouco do que aconteceu na semana, é uma das possibilidades para a gente colocar na nossa terça-feira. Ou mesmo trocar de dia, colocar ou na segunda-feira ou na sexta-feira. Você que já participa do nosso grupo do Telegram, que já participa aqui da comunidade, Se você não participa, de novo, você pode entrar através do botãozinho Entre para o grupo do Telegram que está na home do nosso site, r-sabinotrascursos.com.br E eu queria também avisar vocês que esta nossa comunidadezinha vai aumentar. Nós estamos produzindo um novo tipo de conteúdo que vai ser muito legal, que é a biblioteca do P.O. que logo vai estar disponível para vocês. Por enquanto, nossa semana foi isso. Se você ainda não participa, participe conosco no grupo do Telegram e dê também as suas sugestões sobre conteúdos. Se você tiver uma sugestão sobre um conteúdo para a gente colocar aqui, neste momento de compartilhar com a comunidade, participe também, compartilhe os seus conhecimentos e venha fazer parte da nossa comunidade.